Olá, eu sou a professora Patrícia Caldeira e hoje tratarei com vocês sobre o assunto comunicação escrita, como se expressar melhor. Hoje nós vamos falar sobre a estruturação textual. Isso mesmo, todo texto bem construído, ele segue algumas etapas básicas para sua elaboração. A primeira etapa de construção do texto é a introdução, a segunda é o desenvolvimento e a terceira e última a conclusão. Diante do conhecimento dessas três etapas, podem surgir algumas perguntas. Como estruturar bem essas etapas? O que abordar em cada uma delas? O que nós podemos utilizar de elementos de construções textuais para tornar cada uma dessas etapas escrita de maneira coerente, objetiva e que atenda à proposta de produção textual. Esse será o assunto do vídeo de hoje. A primeira etapa de construção textual é a introdução. Nesse momento, o autor do texto, ele deverá apresentar o assunto que será tratado no decorrer dessa produção textual. É muito importante que essa apresentação do assunto principal seja feita de maneira bem objetiva e bem clara, para que o receptor, aquele leitor do texto que irá entrar em contato com aquela mensagem, ele consiga compreender logo no início da leitura qual será o assunto abordado no decorrer daquele texto. Por isso, é importante que a etapa de introdução seja construída de maneira bem clara e objetiva. Após a construção da introdução, é chegado o momento da escrita do desenvolvimento. O desenvolvimento do texto, ele também é chamado de corpo do texto. E é nessa etapa que o autor, ele vai desenvolver o que ele apresentou na introdução. Existem diversas maneiras de desenvolvermos o corpo do texto. Vai depender do gênero que nós estamos escrevendo, do tipo textual que nós escolhemos abordar nesse momento. Por exemplo, se eu estiver escrevendo um conto no desenvolvimento, eu vou apresentar a complicação daquela narrativa e vou apresentar maiores detalhes sobre o ambiente, sobre os personagens, sobre a construção do enredo daquele conto. Se eu estiver escrevendo uma dissertação, vai ser no momento da introdução que eu vou desenvolver a minha argumentação. Isso mesmo, sustentar essa argumentação com argumentos plausíveis. Então, se eu estiver escrevendo essa dissertação, nesse momento é que eu vou apresentar o meu ponto de vista e argumentar em cima desse ponto de vista. Então, existem diversas maneiras de construção do desenvolvimento. Eu citei apenas duas delas, mas existem diversas de acordo com cada gênero que está sendo produzido. A terceira e última etapa é a etapa de conclusão. Isso, é o momento em que o texto ele será encerrado, que ele será fechado. E essa conclusão, ela deve estar de acordo com o que foi apresentado, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Se eu estiver escrevendo, né? Vou continuar com o meu exemplo. Se eu estiver escrevendo um conto, nesse momento da escrita, da conclusão, eu vou apresentar o desfecho do meu conto. O desfecho dessa história. Vou pensar nessa finalização da história. E isso vai variar, como eu disse, né? De acordo com o gênero. Se eu estiver escrevendo uma dissertação, vai ser na etapa de conclusão que eu vou fazer o fechamento daquela argumentação que eu utilizei no desenvolvimento. E, como eu disse, existem diversas maneiras de desenvolvermos os textos, pois existem diversos gêneros textuais. E cada gênero irá solicitar uma maneira diferente de desenvolver o corpo do texto, que é chamado de desenvolvimento, e também de desenvolver a conclusão. A única etapa que nós podemos considerar como uma etapa fixa, tá? No processo de construção textual, é a etapa de introdução. Ela não vai variar, tá? De acordo com a diversificação de gêneros textuais, pois em todos esses gêneros, a introdução, ela sempre apresentará o assunto que será abordado naquele determinado texto. Conhecendo as três etapas de construção textual, que são, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, o autor do texto, ele poderá fazer um planejamento textual. Também é chamado de roteiro do texto. Esse roteiro, esse planejamento, geralmente ele é feito em tópicos. Cada tópico referente a um parágrafo. E esse tópico, ele é chamado de tópico frasal. Ele vai conseguir resumir as ideias que serão abordadas naquele determinado parágrafo. Então, para o processo de planejamento textual, é ideal que o emissor, ele pense nesses tópicos. Ele pense quais eixos temáticos ele irá desenvolver no decorrer do texto. E a partir desses eixos temáticos, ele construa os tópicos frasais. Lembrando que cada tópico tem aí uma referência a um parágrafo. E utilize esse roteiro textual, esse planejamento textual, antes do processo de escrita. Que ele reveja esse planejamento, que ele reveja a escrita desses tópicos, para analisar se eles serão realmente desenvolvidos na etapa de construção textual. Então, a utilização de tópicos frasais é uma maneira muito eficaz no processo de construção de textos bem estruturados. Hoje vocês conheceram um pouco mais sobre a estruturação textual. Entenderam que todo texto, ele é composto basicamente por três etapas. A etapa da introdução, o desenvolvimento e da conclusão. Viram também como construir cada uma dessas etapas de maneira bem objetiva. Conheceram também a importância do planejamento da estruturação textual prévia, antes do processo de escrita. E viram o quanto a utilização do tópico frasal pode ser válida nessa etapa de construção do planejamento textual. Nos próximos vídeos, vocês conhecerão um pouco mais sobre o desenvolvimento de alguns gêneros textuais. Não percam!